O que é isso? O que é isso? Ah, finalmente! Então, o Josh e eu conversamos e foder com a Bloom já é um projeto bem antigo. Certo, vocês precisam de duas coisas pra acabar com a Bloom. Atrair pessoas pra se unir à causa, pra se diferenciar dos trolls. E de muitos robôs pra dar conta dos dados que o CTOS tá processando. Valeu, Josh. Passamos a noite modificando nosso aplicativo pros seguidores poderem baixar. E usamos o poder de processamento deles pra causa. Isso tá acontecendo? Tá acontecendo mesmo? É, cara, tá sim. É melhor começar a se mexer. Boa! Os bárbaros estão nos portões prontos pra arrancar a cabeça dos romanos. É, bora focar nos poderosos, expor e ridicularizar eles pra que as pessoas baixem o nosso aplicativo. Beleza. Não esquenta. Bora começar com algo legal. Marcos, olha só você, são e salvo. Tava na dúvida depois do mergulho noturno. Chega aí, tu tem que dar uma olhada nisso. Voilá! Nosso aplicativo de busca open source. Tipo, todos nós reunimos vulnerabilidades que encontramos e incentivamos os outros a compartilhar seu trabalho, pesquisa, etc. Ok, e o que esse aplicativo aí faz? Amplia as aptidões? Nos deixa irresistíveis ao gênero que escolhemos? Que? Então é tipo aquelas paradas eu sei kung fu? Se kung fu fosse um gênero e não fosse tão 1999? Exato. Gênero, isso vale? Gênero e sin absten开始, Tchau, tchau. 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 Tchau.